Para isso seria necessário que eu não viesse mais cobrar o aluguel ou que você não morasse mais aqui? Por isso. Outra vez? Desculpe, Sr. Barriga, desculpe, por favor, foi sem querer. Nada. Não me diga que veio cobrar o aluguel da Dona Florinda. Pois eu vim, sim. A Dona Florinda já pagou o aluguel da casa dela, mas esqueceu de pagar o aluguel desse local. Mas leve em conta, Sr. Barriga, que o negócio mal começou. Assim que ela tiver mais clientes no seu restaurante, vai ver como acerta tudinho. Professor Girafales, eu tenho um grave defeito de ser bem pouco otimista. Mas que curioso. Para mim é justamente o contrário. A fé move montanhas. Isso sem querer ofendê-lo. O senhor sabe, por exemplo, que amanhã mesmo eu poderia comprar esse negócio. Você está falando sério? Claro. Tudo seria questão de ganhar na loteria e... Ah, eu já imaginava. Ora, mas é que eu tenho o principal, eu tenho a fé. Sim. Ah, é claro, o bilhete de loteria. Eu ia justamente conferir aqui na lista para ver se acaso eu... Nossa. O que foi? Sim. Não. Sim? Não. Sim. Sim. Sim? Não. Digo sim. O grande prêmio. O grande prêmio. Se um dia eu ganhasse na loteria, eu cairia morto de emoção. Um milhão. Um milhão. Um milhão, imagine. Bem, fora os impostos. Mas de qualquer maneira, ainda sobram mais ou menos uns 800 mil livres de imposto de renda. Ah, mas que sorte tem os que têm mau gosto. Olha, dona Florinda, mas como foi isso se ele nunca comprava bilhetes de loteria? Ah, bom, é que ontem ele ficou com o bilhete que sobrou do Chaves e... E Deus premiou o seu bom coração. Bom proveito, bom proveito. Olá, dona Coutinho. Como é que vai? Vou bem, professor Girafales. E... E muito contente de saber que o senhor ganhou na loteria. Ah, pois é. Dona Florinda, me permite ir até a cozinha. Ah, mas hora é essa? E eu trarei o que o senhor quiser. Não, é que eu não quero nada. Então? Bem que... Depois eu explico. Ora, Chaves. Chavinho, escuta. Não esquece. Chaves. Deixa em paz. Mas é que eu... Eu não quero. Não entendeu o que eu disse? Escute. O professor Girafales pegou o gordo. Pegou o seu barriga? Não, Chaves. O prêmio gordo da loteria, Chaves. Ele ganhou o grande prêmio. Com o bilhete que eu vendi? Sim. Ganhou na loteria? Sim. O grande prêmio? Sim. Com o bilhete que eu vendi? É. Ganhou na loteria? É! Mas é que é... O professor Girafales ainda não pagou o dinheiro que me deve do bilhete, sabia? Ai, Chavinho. Mas o professor Girafales já tem dinheiro para te pagar isso e mais. E mais! Além disso, na certa, te dá uma boa gorjeta. Eu compro uma torta de presunto e depois outra torta de presunto e depois outra torta de presunto. Sim, eu já sei, já sei. Vamos, venha logo. Vamos ver, vamos lá. Ahá! O que acontece é que a senhora está com inveja porque o professor Girafales agora tem muito dinheiro. Ah, é? Pois que faça bom proveito do dinheiro. Ah, mas escuta aqui. A senhora não vai pagar o seu café? Sua larápia, trombeteira. Dona Florinda, eu queria fazer uma surpresa, mas é melhor eu contar. O que é? Aí dentro, eu escondi o bilhete de loteria. E a senhora deve encontrá-lo como se brincasse de cabra... de cabra cega. Verdade, é? Vamos. Vamos? Viu, Chaves? Estão tão contentes que na certa vão chamar a gente para comer de graça. Você acha? Mas claro, ele tem dinheiro de sobra. Ah, isso, 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 isso. Não gostaria de entrar para tomar uma xícara de café? Mas será que não seria incômodo demais? Claro que não. Pode entrar. Depois da senhora. Frio, 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 frio. Vamos, quente, quente, queimando. Bom, quem vai trazer a comida, hein? Pode deixar que eu chamo. Ei! Ei, garçom! 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 Já vou! Eu pensei que falou queimando porque estava quase achando o bilhete. Não, dona Florinda, por isso eu coloquei o bilhete aqui dentro dessa panela. Demostre. Nossa, eu podia jurar que eu tinha deixado aqui dentro. Ai. Ih, tem certeza que deixou aqui? Certezíssima, dona Florinda, que desgraça. Ah, sim, que coincidência, hã? Quem insinua, dona Cotilde? Bom, é que eu nunca cheguei a ver esse bilhete de loteria. E a senhora viu, dona Florinda? Não. É, pois é. Bom, mas pode ter caído aí fora antes de eu ter entrado aqui na cozinha. Eu vou procurar. Pois acho que isso do bilhete, mas isso só existia na sua imaginação. Oh, senhora da Cotilde, eu vou achar esse bilhete só para esfregá-lo na sua cara. Eu quero que a senhora veja com seus próprios olhos. O que foi? Feri o meu olho. Droga, agora eu vou levar o dobro do tempo para achar o meu bilhete. Por quê? Por quê? Porque agora só tem um olho para procurar. Ai, não exagere. Sabe o que deve fazer? É abrir e fechar o olho para que as lágrimas possam lubrificá-lo. Assim, é? Certo. Assim. Ora, mas não, não com tanto charme assim. Nossa, mas ainda não acharam o bilhete de loteria? Não. E eu dou comida grátis para quem achar. Não encontraram? Não. Ah, entendi. Veja. Olha, olha aqui. Aqui está o bilhete de loteria. Chaves! Não, mas não é esse. Ah, que azar. Nem esse aqui. Nem esse. Ai, Chaves, mas se esse for o bilhete do grande prêmio, não pode ficar rasgando. Ele tem que ficar inteiro. Não, porque os bilhetes premiados tem que ter o final em oito e em quatro. E esse aqui não. Esse aqui termina em cinco. Onde termina em cinco? Onde, onde? Está aqui, ó. Agosto de 85. Olha, está vendo? Aqui, ó. Vocês digam o que quiserem, mas tenho certeza de que o professor Girafales não comprou esse bilhete. Não lhe dê ouvidos, dona Florinda. É claro que eu comprei esse bilhete. Olha, aí vem o Chaves. Vocês vão ver. Chaves, vem cá. O quê? A dona Clotilde quer saber se você me vendeu um bilhete de loteria. Ah, não. O quê? O quê? Ah, Chiquinha. Chiquinha. Eu? Você estava lá. Não é verdade que o menino Chaves me vendeu um bilhete de loteria? Não. O quê? Mas... Chaves. Neste minuto, deixou de ser meu amigo. Você ainda debocha, é? Ué, é que o senhor fala uma coisa e em seguida faz... Quer dizer que é para dizer não. Mas é que... É que eu machuquei o meu olho, por isso é que eu estou piscando. E então esse bilhete de loteria existe? Mas é claro que sim. Mas já não encontraram? Sim, acontece que nós gostamos de brincar e de jogar coisas. Ah, topo, topo, topo. Legal. Vamos lá. Onde? 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 Professor Girafales, por favor. Ouça, vamos partir desde o começo. O senhor jura que deixou esse bilhete de loteria aqui? Mas é claro. Eu entrei para esconder o bilhete aqui. O bilhete! O bilhete! Está aqui. Está onde eu o coloquei. Claro, claro que sim. E agora o que me diz? E o senhor é dono de um milhão, professor. Bom, claro, menos os impostos, não? Ah, Chaves, a propósito, aqui. Aí estão o seu senho do bilhete. Obrigado, mas guarde bem o seu bilhete, hein? Porque agora eu lembrei que corre no sorteio de depois de amanhã. Cuidado, hein?